Fala pessoal, tudo bem? Um dos aspectos mais importantes para todos os esportes, incluindo os saltos ornamentais, é o equilíbrio. Porra, Ingrid, você tá me atrapalhando, cara. E para de me gravar! Fala pessoal, tudo bem? Um dos aspectos mais importantes em todos os esportes, incluindo os saltos ornamentais, é o equilíbrio. E hoje eu preparei um exercício que trabalha todo o equilíbrio do corpo. Vamos começar pela prancha? Então é isso pessoal, é muito importante que vocês continuem os exercícios que vão fazer toda a diferença. Até o próximo vídeo, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho